Um elo de tiezas Homer Simpson vs Peter Griffin Meu nome é Homer, sou iconico nacional O pai mais amado da TV mundial Eu tô só há 25 anos no ar, não vai ser você que vai me derrubar Eu podia tá bebendo lá no bar do mall, seu desenho é pior que o Cleveland Show Diferente da barriga, sua habilidade é pequenininha, acabo com você como se fosse uma rosquinha Falou da minha barriga, então que seja, e você com essa sua pança de cerveja É, 25 anos no ar, acho que já deu o que tinha que dar Estrangulando o seu filho, onde já se viu, isso dá cadeia, violência infantil Olha essa cor, você deve ter doença, o que dizer pro idiota que tem o macaco na cabeça? A discussão, segundo, não, não deixo, parece até que você tem meus ovos no seu queixo Gordo, sem graça, ofensivo e covarde, uma família bem pesada, nome de comida, sessão da tarde Falando do meu filho e a sua filha, você odeia ela, vão pro casos de família Pra rimar eu tenho uma habilidade inata, seu desenho do meu é uma cópia barata Eu sou ofensivo, ai, 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 não aguentou, hashtag vai cry Não sei como dizem que você é meu rival, porque me comparam com um doente mental Desiste amarelo, você não vai ganhar, sou bem mais perigoso que uma usina nuclear Pode até ser uma cópia, mas de você eu tenho dó, até porque meu desenho é muito melhor Aqui em zero, é, isso é os próximos, ué, se desistiu, giiii, e, entendeu, e, isso é os próximos E aí, meu bem Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau